Estamos aqui no Espaço do Artesanato em Leu Alvina, em Serro Branco. Meu nome é Cristina, extensionista rural. Eu sou Isabel Rívia, extensionista rural do Municipal de Cachoeira do Sul. Eu sou Corda Gorsman, eu sou extensionista rural de Novo Cardás. O artesanato rural é um produto do turismo rural e gera renda nas propriedades rurais. Esse espaço do artesanato, ele desenvolve trabalhos didáticos para produtores rurais, para aproveitamento da matéria-prima, que é a lã, provida da criação de ovinos. Aqui no Espaço do Artesanato, a gente realiza a oficina com os produtores rurais, mostrando a forma correta de fazer a limpeza da lã. A lã vem da propriedade rural dessa forma, suja, e a gente utiliza água quente e sabão para fazer a limpeza dela. Aqui já se apresenta a lã limpa, depois da secagem. A gente vai fazer esse processamento aqui de limpeza, ela fica clarinha, limpinha, tirando a sujidade. A próxima etapa, após a lavação da lã, chama-se cardação, que consiste em pegar uma meada da lã ovinha lavada, colocar na carda, distribuir uniformemente, e aí fazer o processo que chamamos de cardação, que consiste na organização das fibras da lã, para que depois elas possam ser utilizadas, transformadas em fio na roca. Logo após esse processo da cardação, a gente vai vir para a roca. Isso aqui é uma roca de pedal, a gente vai utilizar para fazer o fio ouvido. Então, vamos iniciar. A gente vai separando a lã, pedalando para que ela puxe, e vai se tornando o fio da lã do dedo. Esse fio a gente vai utilizar para a gente fazer as peças, tanto no tear de pentilício, quanto no tear de parede. A próxima etapa da nossa oficina é trabalhar um pouco com o tear. Nós fizemos o fio na roca, e da roca a gente veio até aqui, para fazer uma peça. O que pensamos? Pensamos em fazer uma manta, aqui nós temos uma manta pronta, a gente fez a medição do fio, e a gente colocou na urdidura. São fios paralelos, que se colocam, e se vai fazer a trama nesse momento. Nós vamos utilizar, então, esse tear de pentilício, e a peça que nós vamos fazer é uma peça um pouco mais delicada, que é uma manta. Então, o fio é um fio fino, que eu acabei de fazer ali na roca. Ele é tingido com a macela, então tem essa cor amarelinha, e a gente vai fazer, utilizando a navete, vai passar ele nos fios paralelos, de um lado para o outro. E o pente, a gente vai puxar, para que os fios fiquem bem pressionados na peça, e não se abrem. Faz o lado oposto agora, puxa-se. Essa lã que eu estou usando aqui na urdidura, é uma lã natural de lã de ovelha preta, então, que já vai ficar tingido naturalmente de marrom. Essa peça eu vou tramar até o final. Sempre cuidando para que os fios fiquem parelhinhos. O trabalho, quanto mais delicado, nesse tear é mais indicado. Aqui nós temos um tear de parede, que a gente chama tear de prego, que a gente faz trabalhos um pouco mais rústicos. Aqui nós temos uma peça, que a gente vai utilizar para montaria de cavalos, que é o xergão. Vocês podem ver que é um pouco mais grossa a lã, e ela é natural, feita no tear e no tear de prego aqui. Outra oficina que a gente também realiza aqui a demonstração, é a decurtimento artesanal do peleiro. Aqui é um peleiro que a gente tem, essa pele ovina foi curtida com o tamino e com o alume. A gente faz esse trabalho também com os produtores rurais. Também temos a oficina de feltragem, onde a gente produz, então, as peças que podem ser utilizadas, transformadas posteriormente em peças utilitárias ou peças decorativas. Aqui nós temos exemplos de uma bolsa, onde foi utilizada esse feltro, que é o feltro usando a técnica da feltragem molhada, e posteriormente a feltragem a seco, com a agulha para fazer o acabamento e a decoração das peças. Este trabalho é feito em parceria com os três municípios, Cachoeira do Sul, Cerro Branco e Novo Cabrais, trazendo produtores desses municípios para se capacitarem do nosso espaço do artesanato aqui no Cerro Branco. Para participar dos cursos oferecidos no espaço do artesanato, entre em contato com os escritórios municipais da matéria do seu município. Cachoeira do Sul